Salve tropas, já estou começando mais um vídeo pesado aqui no canal, como é que vocês estão, se estão de boa, estou tranquilão No vídeo de hoje já vou, como vocês virem no título, eu vou mostrar para vocês aqui como está a minha jogabilidade na nova atualização Vou falar um pouquinho sobre a nova atualização e também vou tirar uma dúvida de vocês, que muita gente está perguntando se o J2 está travando mais, se está lagando mais E o que eu achei da atualização do vídeo, hoje eu vou falar tudo, se a garana me decepcionou ou se a garana me excepcionou Já deixa aquele likezão insano que me ajuda pra caramba, espero mesmo que você curtam esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal e compartilha pra geral E estamos juntos aqui no canal Bom, peço desculpa pra vocês, se tiver um desgraçado falando aí no fundo, o carro do ovo Eu vou pôr apenas um real E espero que vocês gostem desse vídeo de novo E aí, eu estou todo ruim de lute, N94, AK, mochila 2, rosinha, peixe no ar de todo preto, chapéu preto, blusa preta, calça preta, não sei o que, azul Então, sapato azul, né? E já tem cara trocando aqui embaixo, ó, safado E eu peço desculpa pra vocês, por causa que o áudio do jogo tá sem áudio do jogo, né? Por causa que o gravador bugou e não gravou o áudio do jogo, essa desgraça, então Eu vou bater nele depois e vocês me perdoam, tá bom? Os caras estão trocando aqui, ó Calma, daqui a pouco eu falo com vocês Deixa eu meter um ruchadão nesses caras Eita Ih, já revelei minha posição, o cara já sabe que eu tô aqui Agora relaxa, vamos ruchar nele, que ele tá miado Eita, ele aqui, calma Respira, calma o coração, já foi O cara tava todo miado, coitado, velho Não era pra mim ter matado ele, não Eu queria dar capa nele, é o que eu queria Deixa eu lute esse cara aqui, ver se tem, opa, tem gelinho Agora eu tô bom de lute, né? Eita, tem um caralho em cima, calma Relaxa, tenta subir capa Não subiu E... tropa Eu vou bater no moleque que tá falando aqui Que a pouco eu volto, tá? Tchau Galera, é... sim, tropa Tá travando pra caramba assim Eu tive que mexer no meu rude Eu tive que mexer em algumas coisas Mas... nada que... Eu não possa xingar a Garena, né? Por causa que eu não gostei de nada Pera aí que tem mais cara aqui Calma, bota a cara Eu não vou confiar não nesses caras Nesses caras tá muito capudo E... é, jogar uma pokebola aqui, ó Salve, rapaziada Samuel mandou aquele salvezão insano Volta Ah, safado Você quer subir capa em mim, né? Calma, vamos ver se é capo no mesmo Vai pro aberto pra botar a cara... Ai Calma o coração, doido Botou a cara em capa Botou a cara em capa Mas é isso, né? É... Botou a cara em capa, mano Tropa, vamos dizer assim Em toda atualização Tem um nível de travamento Nessa atualização aqui Subiu sim o nível de travamento Subiu o nível de lag, tá ligado? Deixa eu mandar aqui o emoji, ó Sou muito lindo, cara Sou lindo demais Então, subiu sim o nível de tratamento Subiu sim o nível de travamento, tá ligado? O nível do lag também Tá demorando muito, mas muito mais pra entrar na partida E a Garena, mais uma vez, né? Tá decepcionando todo mundo E o que eu acho, véi É que a Garena Que o jogo Free Fire Ele é bom Por causa que ele é diferenciado Dos outros jogos, tá ligado? Aí a Garena vai E faz os bagulhos Tudo igual o PUBG Tudo igual o Call of Duty Tudo igual a desgraça toda E parece que a Garena também Tem merda na cabeça Que sabe que sempre que eu faço Uma atualização dessas Dessas daqui A galera toda sempre reclama Mas a Garena é burra E sempre faz essas atualizações de merda, tá ligado? Sempre Tipo, teve uma atualização aí Que ninguém gostou Por causa que tava aparecendo com Com um jogo aí Aí a Garena foi lá e tirou, parece Não sei, não me lembro Eita, o cara já tá sumindo lá Aí a Garena, como tem merda na cabeça Vai lá e bota de novo, mano Mas relaxa que o Elgato já falou sobre isso E o Elgato falou É igual um rei falou Então agora ainda vai tirar E vai dar bom, né, tropa? Relaxem Tá tudo Tá tudo legal O jogo tá parecendo um pub da vida, né? Mas só falta botar a primeira pessoa Só falta E... Outra coisa, véi É dos quase 300 MB Essa atualização Se é tantas MB assim E só mudou o Rudy Só essa desgraça de Rudy Calma, bota a cara Eita, o cara tá apelando, mano Eu acho que ele tá nesse VD Eita, calma Relaxa, respira Tem Ai minha cabeça Luqueza apeludo É... Se essa atualização Foi só 300 MB E só mudou essa desgraça aqui, mano Imagina quando lançar Um novo mapa Que daí vai mudar Várias coisas, né? E além de mudar Um novo mapa Com certeza vai mudar As coisas que a galera Tá reclamando Tá ligado? Aí vai ser um MB danada Nos celulares Nem vai travar, né? Eu já tô vendo Que eu não vou ter Nem editor mais no meu celular Vou editar pelo gravador mesmo O negócio vai ser insano É... Outra coisa também Deixa eu ver Ah, esse maluco fazendo Falando inglês aí Aí nessa desgraça de jogo também Pra que que nós quer Escutar inglês? É cada um, mano Que esse jogo inventa Que dá 10, na moral A pessoa já tá cansada De ver merda De tentar aprender inglês Na escola E ainda vem um desgraçado Falando... Calma Ainda vem um desgraçado Falando inglês no jogo Checkmory Checkmory Borrar essa, mano Na moral Então, tropa Checkmory vai tomar no cu, né? Não sei Desculpa aí, gente Tô editando o vídeo aqui, gente Vai ser o vídeo de hoje, né? Meu Deus São Márcio não atrapalha, velho Calma A gente tem dois caras ali Meu Deus do céu, velho Bom, tropa Quando o Mungo Eu tenho o poder de voltar no tempo, né? Eu voltei no tempo E vou fazer tudo diferente Nessa partida daqui Eu não vou dizer pra vocês O que aconteceu na outra Por causa que eu tô com preguiça, né? Mas é provável que vocês já sabem, né? E tem um cara aqui Já que é em cima da penal veta E como eu tava dizendo pra vocês Eu também achei zoado Esses malucos falam inglês aí no fundo E também, mano Apareceu uma desgraça de um nome WBT Acertou não sei quem Mas eu acho que isso daí já tiraram Por causa que eu já não vi Ou eu tô cego Ou eu não prestei atenção Sei lá E também os nomes das pessoas Tá aparecendo embaixo, velho Ô desgraça Também não gostei disso não Era muito melhor quando Aparecia lá em cima, tá ligado? Que ficava mais bonito na thumb e tal Embaixo é uma desgraça, velho Mas é Achei essas coisas zoadas Malucos falando inglês Aparecendo um nome zoado Eita, calma Aparecendo um nome zoado aqui também Qual é a outra coisa que eu achei zoada? Ah, o botão achei zoado também A nova arma Eu achei legal A nova arma Agora o que eu achei zoado também Aqueles bonecos que você bota no chão Pra que aquela besteira Não era nem pra vir pro jogo, velho Calma Deixa esse cara botar a cara aqui Mas eu acho que o cara de lá de cima Matou ele Então eu vou lutear ele aqui E deixa o like aí Você que ainda não deixou o like Tá assistindo o vídeo até aqui, tá? E, mano Dê mais dicas de vídeos aí Mais dicas de como que eu posso Falar nos vídeos Sei lá Que às vezes eu fico sem saber o que falar Às vezes eu falo merda Às vezes eu quero fazer um vídeo engraçado Às vezes eu quero fazer um vídeo competitivo Falando pouco E jogando mais Então deixa aí nos comentários, velho Mano, os caras tretando aqui, ó Os caras tão tretando aqui embaixo Um já mata o outro E o outro já matou o outro Eita, chegou mais um Eu acho que ele matou o outro cara, velho Deixa eu pegar a visão aqui É, matou ele já tá ruxando Eita, já tomou aquele puxadão Acima pra baixo é só capa, né? Nem precisa puxar a mira Apavorou, jogou o gelo Calma, relaxa Vamos ver se esse moleque daqui é bom É, vou puxar nesse safado Você puxar Eita, tá de 12, meu Deus do céu Capinei, joga gelo Agora corre, doido Eita, recarrega Errou o tiro Eita, que linda, mano Puxei a katana Mano, essa movimentação daqui tá insana O maluco, quando foi atirar a mira de 12 Eu fui pra esquerda E ele errou o tiro Aí depois eu fui pra direita Só dei uma na katana, velho Meu Deus do céu Passei a faca na cabeça desse maluco Passei a katana Nada na cabeça dele Explodi a cabeça dele Com a facada Eu sou ninja, cara Eu sou ninja, cara Mas serão, tropa Eu acho que a Garena vai mudar isso sim Na próxima atualização, né? Que vai ser o novo mapa Eu acho que a Garena vai tirar isso Por causa que ninguém tá gostando Ninguém mesmo Fizeram até um vídeo Eita, tem cara aqui Que eu tô escutando palco Calma Ah, safado Tá camperando Deixa eu ver se tem mina Tem não Tomara que não tenha, não É, não tem não Agora se trolar e tiver Eu vou ficar bolado Ele matou um cara aqui, ó Meu Deus do céu Calma, olha aqui Eita Eita O maluco não aguentou não, velho Só subiu o capo A mira foi subindo Subindo, subindo Explodiu a cabeça dele Eita, tem mais cara chegando aqui Eu tô escutando o passo Relaxa, kit Ah, achei zoado também Esse bagulho do kit aqui Eita, calma Ele tá jogando granada Achei muito zoado, velho Tá fazendo muito Tomou capa de AK Tá fazendo um barulho chato Você nem escuta o cara ruxando E também O bagulho tá vermelho Quando você Tipo, tá sem vida Calma O bagulho tá verde, mano Era pra voltar normal Tá ligado? Quando você tá com pouca vida Tá Tiver Vermelho Olha, ele tá aqui Deixa ele doido, velho Agora volta Agora puxa Eita, ele me deu capa É peitão, meu filho É peitão É peitão Não usa é malandrão Então, achei zoado, velho O kit Tipo Fica um negócio verdinho Aí, tá vendo? Era pra ser vermelho E também Quando você tá com dois de vida A seis de vida Antigamente ficava vermelho Agora continua branco, velho Tá tudo estranho Então, tropa Esse foi o vídeo, né? Eu vou morrer pra um hack desgraçado Se vocês quiserem Eu vou botar ele aqui, ó Esse foi o vídeo, tropa Espero que vocês tenham gostado É, recomendo vocês passarem Num vídeo passado Que eu mostrei pra vocês Meu gravador de tela, né? O gravador que eu uso aqui no canal E um beijo pra cada um de vocês E olha o que vai acontecer agora Eu tava marcando um cara Que eu dei capa nele Que eu ragei ele Que eu quebrei o gelo dele Que aconteceu tudo Mas daí eu não vi ele mais Aí, de repente Eu naquela malandragem Vou e pôr Só tomo capa E morro pra esse cara aí, ó E agora eu vou deixar a prova Que eles errar Que pra vocês não zerem Que eu tô chorando, tá? Aí, tropa, ó Ó, o bagulho Já puxa, tá ligado? Ele bota ele no lugar Mas o hack O hack dele já puxa pro maluco Tá ligado? Aí vai acontecer isso agora Eu acho que a net dele caiu, velho Não sei não o que que aconteceu Só sei que ele foi correndo Correndo, tipo Sou o bichão Vai dar tudo certo nas nossas vidas Atravessou o gelo Tomou capa E morreu Boa, cara Boa Ainda bem porque você calma Mata ele logo Ainda bem que você matou esse cara, velho Com capa ainda Jogou demais Esse foi o visto pra assistir